Muitas pessoas querem fazer uma piscina e não sabem por onde começar. Eu sou Clodomiro Valeiro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como começar a sua piscina. Mas antes eu quero pedir para você já deixar o like aí para a gente no vídeo, se inscrever no canal e ativar aí o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está colocando aí quase que diariamente no canal. É isso mesmo pessoal, esse é o canal Clodomiro Valeiro e o intuito da gente é mostrar para vocês que todo mundo pode ter a sua piscina. Por isso eu presto assessoria aí para vocês gratuitamente. Se você quiser ser membro do canal, ativa aí a opção ser membro, não vai te custar quase nada, mas se não quiser também não tem problema, basta você ser inscrito no canal que a gente já é parceiro aí. Então se você quer fazer uma piscina, eu deixo o número do meu WhatsApp aqui, mas também você pode pedir nos comentários aqui dos vídeos, que eu faço orçamento para você de todo o material que você vai precisar e depois eu vou acompanhando aí no decorrer da construção e vou orientando. Certo? Então é o seguinte, para começar uma piscina, se for uma piscina escavada, a gente vai começar pela escavação, é claro, está aqui onde você faz a escavação do buraco e depois o próximo passo é a fundação e é o mais importante, é o que vai determinar se a sua piscina vai ter vazamento, se ela vai dar certo ou não, é a fundação dessa piscina. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer as brocas, para poder subir as colunas. Muitas pessoas têm dúvida quanto à profundidade dessas brocas e as piscinas que eu oriento as pessoas a fazer, sempre as pessoas querem piscina de baixo custo e o meu intuito também é esse, é construir as piscinas de baixo custo. A fundação é muito importante e a profundidade eu sempre oriento num terreno comum, como que a gente fala, ou é um terreno arenoso, com areia firme ou argiloso, que não seja brejoso, que não seja aquela areia fraca, que é o que as pessoas falam de areia manteiga, que você vai precisar de sapata, de bloco de coroamento e uma fundação específica. Mas se é um terreno normal, um terreno comum, a profundidade das agulhas, das brocas, é a mesma altura da parede, viu? Isso é uma regra que eu sempre sigo e sempre dá certo. Então se você vai fazer uma piscina com um metro de profundidade, fura as agulhas com um metro de profundidade também, para baixo do solo. Se é um metro e meio para cima de parede, um metro e meio também para baixo do solo. Dá certo, não precisa se preocupar que é isso aí. Outras coisas também, muitas pessoas me falam em usar treliça, né? Na construção de piscina, eu não aconselho, por menor que seja, não usa treliça não, porque não é seguro, viu? Às vezes você economiza aí 20, 30, às vezes até 50 reais por treliça, né? Por barra de ferro que você vai comprar, mas acaba que depois a sua piscina dá errado. Então o que eu aconselho para essas piscinas de pequeno porte, pequeno porte que eu falo aí é até de 20 mil litros d'água para trás, tá? É usar aquela coluna que já vem pronta, que já vem com os ferros soldados, né? Porque você vai economizar tempo e dinheiro. Você já compra ela tudo prontinho, você não vai precisar de perder tempo aí fazendo armação de ferro. E para uma piscina desse tamanho aí, você pode usar a ferragem tudo de 8 milímetros, que vai dar tudo certo, viu? A não ser, claro, tem casos excepcionais. Se você vai fazer uma piscina em um terreno de desnível, uma piscina elevada aí no terreno de desnível ou em cima de um aterro, alguma coisa assim, é claro que vai ter que usar outro tipo de ferragem, né? De 10 milímetros para frente. Mas o comum é essa daí, é a ferragem, né? Aquela que já vem pronta de 8 milímetros. Essas agulhas aí no centro da piscina também, olha, isso é muito importante, tem muitos questionamentos aí nos comentários dos vídeos que eu coloco no canal para que esses buracos aí no meio da piscina. Olha, essas agulhas aí, com a ferragem tem que ter a ferragem também. E a profundidade é a mesma profundidade que você vai usar nas agulhas das colunas. Isso aí é para ajudar a sustentar o fundo da piscina. Porque se o fundo da piscina fizer isso, olha, o compenso da água, se ele oscilar, aí vai dar rachadura nesse concreto aí do fundo e sua piscina está perdida. Então, para isso, essas agulhas aí do centro da piscina. Aí, conforme o tamanho da piscina, é a quantidade de agulhas que você vai fazer para reforçar esse peso da piscina. É justamente para o concreto não fazer isso, olha. E outra coisa também muito importante também na base de uma piscina é a grade do fundo, viu? Você precisa fazer, olha, esse aqui é um exemplo que deu muito certo mesmo, olha. Você precisa fazer um radier em todo o fundo da piscina com grade conforme o tamanho da piscina. Uma piscina aí de... acima de 4 metros de comprimento, eu já recomendo você colocar duas malhas de ferro e fazer o concreto aí de pelo menos 15 centímetros. De 15 a 20 centímetros, tá? De espessura. Acima de 4, 5 metros de comprimento. E essa malha, olha, aqui nessa imagem ela está... está dada a gente ver o chão, mas é porque ainda vai ser coberto, tá? E a malha vai ser levantada. Mas você tem que fazer essa malha aí do fundo da piscina do radier livre de pegar no chão. Eu vou explicar aqui rapidamente para você por que ela não pode estar em contato com o chão igual a gente está vendo aqui, olha. Porque se você colocar a primeira malha de ferro diretamente no chão, vai pegar a umidade, vai pegar a química aí do solo e essa ferragem vai enferrujar e o ferro enferrujando, ele expande e tende a rachar o concreto. Também vai dar problema no seu concreto. Por isso a gente faz aí uma cama com concreto magro ou com brita. Ou até mesmo tem pessoas que colocam lona, né? Não é errado também. Você pode pôr lona, pode pôr brita ou concreto magro para proteger aí a primeira ferragem. até essa malha de ferro. Então, você vai fazer essa malha de ferro, né? Se for uma piscina grande igual a essa, duas malhas de ferro. Elas vão ficar aí no meio dos 15 a 20 centímetros de concreto. E em cima dessa malha de ferro, olha, você já faz a ferragem da viga baldrame também e a ferragem das colunas, que você vai ter aí uma estrutura garantida da sua piscina. Esses são os principais, assim, as principais dúvidas que as pessoas têm de como começar uma piscina. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Como começar? É primeiro pela escavação, depois pela escavação das agulhas, das brocas, né? E aí, olha, a concretagem do radier, né? Do fundo da piscina e das vigas baldrame. E não se esquecendo, você vai fazer esse radier, esse fundo da sua piscina, você já deixa aí a encanação dos ralos de fundo. Eu falo ralos de fundo, porque menor que seja piscina, é interessante você deixar dois ralos de fundo, não só um ralo, tá? Porque é por questão de segurança. E no mais é isso aí, pessoal. Eu peço aí mais uma vez para você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí para dar uma força para a gente, deixa seu like aí no vídeo e se tiver alguma dúvida, pode me chamar aí no WhatsApp ou nos comentários dos vídeos. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí